E aí internet beleza com vocês galera pessoal vamos fazer hoje um nó de união é isso mesmo a gente vai unir duas linhas aí tá vamos para o vídeo é isso aí galera voltando então é o seguinte vamos fazer um nó de união tá o nó de união aquele que a gente une duas linhas e para que ele é usado geralmente a gente usa ele para emendar linha do molinete tá quando arrebenta linha a gente precisa botar mais linha ou então principalmente para a gente prender um líder tá um arranque tá legal então qual que a gente faz esse nó de união vamos botar um para cada lado aqui vão pegar um pedaço de cada linha tá eu peguei duas linhas de cores diferentes justamente para vocês verem aí a diferença tá então vamos lá a gente tem uma linha vermelha e uma linha cinza aqui qual é que a gente faz galera para fazer então o nosso nó de união e pegar aqui as duas pontas e pronto tá aqui ó e tirar isso aqui pronto vamos lá e para fazer o nó de união é muito simples e rápido galera a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar as duas pontas tá e vai cruzar aqui ó a gente cruza as duas pontas tá só que a gente dá mais linha para cada lado para cada lado ó a gente tem uma margem de trabalho maior tá cruzou as linhas a gente vai fazer o seguinte a gente vai ó fazer um círculo aqui ó vai pegar essa linha por exemplo a vermelha vai fazer um círculo tá fez o círculo a gente vai passar três vezes aqui por dentro ó uma vez aliás desculpa quatro vezes duas vezes três e quatro a gente segura aqui e puxa tá não precisa fechar totalmente ainda não tá galera aí a gente inverte agora o lado aqui para facilitar pelo menos para para mim do lado direito aqui da mão para facilitar a gente vai fazer exatamente a mesma coisa só que com a outra linha a gente vai fazer agora com a linha cinza ó faz aquele círculo e vão passar de novo aqui quatro vezes aqui por dentro tá vamos lá ó uma duas três e quatro beleza gente segura aqui e puxa de novo que eu recomendo que vocês façam lubrifica então vamos lubrificar aqui ó a gente passa um pouco de saliva para correr o nó e agora a gente vai pegar dos dois lados aqui só vai puxar tá vamos puxar aqui ó ó a gente puxa ver que ele já vai se juntando e agora a gente dá aperto final aqui ó e pronto tá deixa só dá aquela prendida legal aqui e pronto agora a gente corta o excesso aqui ó e eu gosto muito de usar isso aqui aquele alicate de cutícula de unha será a gente vem aqui e corta bem rente galera bem rente mesmo aqui ó tá e agora vai na outra na outra sobra aqui no caso a vermelha também vai bem rente ó segura aqui vai amarra mais baixo possível e bom bom já foi tá então é isso foi um nó de união ó super seguro mesmo pra vocês tá galera espero que vocês tenham gostado mais esse vídeo aqui no canal pescas e dicas se você gostou do vídeo eu peço que clique em gostei tá você clica em gostei você ajuda bastante o canal na divulgação do canal tá então clica no gostei que a gente não pede isso à toa que realmente ajuda se inscreve no canal aqui no cantinho para quem ainda não é inscrito aqui ó se inscreve aqui para quem não é inscrito e o gostei o likezinho aqui tá e compartilha o vídeo galera compartilha no facebook twitter google mais e tudo que vocês puderem que isso também ajuda bastante aí o nosso trabalho falou galera então é isso obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo aqui no canal pescas e dicas um forte abraço até a próxima aí falou